Olha que coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Tchau, é isso? Vem fazer xixi Não, mas aqui não, pode sair O que é isso, irmão? Cada um Que porra é essa aqui, Ricardo? Vem fazer xixi Não, não tem negócio de fazer xixi aqui não Porque não é lugar de bicho não Eu vou aperrear Vá fazer o outro lado Vá fazer o outro lado Vá, vá, vá Porque estou tão sozinho Oh, que situação Ah, porque tudo é tão triste Dá falta de um terceiro banheiro Ah, a beleza que existe A beleza que não é só A beleza que existe Dr Tchau, tchau.